Zezé Júnior Fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Hoje não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo vou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo vou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Pra que tanto orgulho, bebê Se o destino é você ficar junto Zezé Júnior Oh, delícia Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa Eu tô querendo uma conversa civilizar Eu só com um beijo E eu só com um beijo vou troco Você sabe que a gente não tem moral Você sabe que a gente não tem moral Quando a boa acaba Não adianta insistir É melhor seguir em frente Cada um por si Oh, sofreu Não vou te obrigar Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque o meu de mim venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Cê é Sérgio O mito da sofrência Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando tô feliz É porque o meu de mim venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Não tem mais arrepio Traz cachaça pra nós Zezé Júnior Poucos homens no mundo Perdoa a traição E eu sou líder As mãos que te tocavam hoje abrem as bebidas Os olhos que te olhavam hoje choram toda despedida É a boca que beijava hoje sente o gosto amargo que você deixou Não tô fazendo drama E nem chantagem emocional Sei que não ama esse cara Então volta pra casa que a gente escolhe outro final Poucos homens no mundo perdoam traição Mas o que vou fazer se eu sou um em um milhão Que quer de volta Que não vai te julgar quando entrar por essa por Poucos homens no mundo perdoam traição Mas o que vou fazer se eu sou um em um milhão Eu te perdoo Mas com a condição de você não errar De novo Quem ama perdoa Quem ama sempre dá uma nova chance As mãos que te tocavam hoje abrem as bebidas Os olhos que te olhavam hoje choram toda despedida É a boca que beijava hoje sente o gosto amargo que você deixou Não tô fazendo drama E nem chantagem emocional Sei que não ama esse cara Então volta pra casa que a gente escolhe outro final Poucos homens no mundo perdoam traição Mas o que vou fazer se eu sou um em um milhão Que quer de volta Que não vai te julgar quando entrar por essa por Poucos homens no mundo perdoam traição Mas o que vou fazer se eu sou um em um milhão Eu te perdoo Mas com a condição de você não errar De novo De você não errar De novo De você não errar De novo Por que eu fui te trair? Agora eu sei que eu perdi a mulher da minha vida Chora Zezé Júnior Hoje o meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Vezé Júnior O mito da sofrência Fui fraco Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Zezé Júnior, o mito da sofrência A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namoraz E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Zezé Júnior Oh, delícia A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namoraz E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Zezé Júnior Momento da sofrência Com ela O beijo é sem graça Sem sabor Sem tesão A transa não passa De encenação Mas papel assinado Não dá pra rasgar Com você Eu perco a hora e esqueço de voltar Mas vamos devagar Pra ninguém se machucar Mas você Só quer me cobrar Que na mão esquerda e na uso aliança Começa a xingar E na madrugada acorda a vizinhança Eu tenho alguém em casa Me esperando todo dia Isso você já sabia O que é que eu vou fazer Se eu amo outra pessoa Nós temos mil lembranças Nada faz em boa Te avisei antes Existe amor de fé Existe amor de amante E onde tudo é Que eu te amo também Quando tô com você Não penso em mais ninguém Me avisaram antes Existe amor de fé Existe amor de amante Oh, 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 oh Existe amor de fé Existe amor de amante Oh, 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 oh Existe amor de fé Só quer me cobrar Só quer me cobrar Que na mão esquerda e na uso aliança Começa a xingar Bem na madrugada acorda a vizinhança Eu tenho alguém em casa Me esperando todo dia Isso você já sabia O que é que eu vou fazer Se eu amo outra pessoa Nós temos mil lembranças Nada faz em boa Te avisei antes Existe amor de fé E existe amor de amante Pior de tudo é Que eu te amo também Quando tô com você Não penso em mais ninguém Me avisaram antes Existe amor de fé E existe amor de amante Existe amor de amante Eu amo outra pessoa Te avisei antes Existe amor de fé Existe amor de amante Eu amo outra pessoa Eu amo outra pessoa Não penso em mais ninguém Me avisaram antes Existe amor de fé E existe amor de amante Existe amor de fé E existe amor de amante Oh, 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 oh Existe amor de fé E existe amor de amante Vai arriscar viver sem mim Esse é o momento pra desistir Olha o que a gente construiu Num piscar de olhos Sumiu Eu acho que eu não mereço Te dei tanto amor Amor, oh, 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 oh Oh, 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 oh so No espelho nem me reconheço Com meu olhar chorô Chorou, chorou, chorou Fica amor, olha o estrago que você deixou O nosso filho está chorando E eu aqui me acabando Fica amor, olha o estrago que você deixou Não me trata assim tão mal Eu dizendo vem, ela dizendo tchau Achei que era pra sempre se casar Vai arriscar viver sem mim Esse é o momento pra desistir Olha o que a gente construiu No piscar de olhos sumir Eu acho que eu não mereço Te dei tanto amor No espelho eu nem me reconheço O meu olhar chorou Chorou, chorou Fica amor, olha o estrago que você deixou O nosso filho está chorando E eu aqui me acabando E eu aqui me acabando Fica amor, olha o estrago que você deixou Não me trata assim tão mal Eu dizendo vem, ela dizendo tchau Fica amor, olha o estrago que você deixou O nosso filho está chorando O nosso filho está chorando E eu aqui me acabando Fica amor, olha o estrago que você deixou Não me trata assim tão mal Eu dizendo vem, ela dizendo tchau Achei que era pra sempre se casar Achei que era pra sempre se casar Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor tem Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor tem Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Conta pelo amor de Deus Se não sou eu vai ser quem O amor tem Só você não percebeu O amor tem Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Volta Zezé Júnior te espera Me perdoa amor Eu ainda acredito em nós dois Zanzan Júnior Desculpa amor Desculpa mesmo eu falhei Cê sabe o quanto eu te amo E essa separação não tava nos meus planos Desculpa mesmo eu errei Te machuquei Mas eu tô aqui querendo ter de volta Essa família linda que Jesus me deu Você e os nossos filhos são a minha vida E eu quero de volta os carinhos seus Perdoa amor Seu marido falhou E agora eu tô aqui Implorando pra você voltar Eu sei que eu falhei Mas eu tô aqui querendo ter de volta Essa família linda que Jesus me deu Essa família linda que Jesus me deu Inplorando pra você Implorando pra você voltar Pra mim Implorando pra você voltar Pra mim Volta pra mim Se exajuste, ô delícia E aí amor, ele já viu esse roxinho no seu pescoço? Acho que não Se exajuste Ele já viu esse roxinho no seu pescoço? E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem rosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo É o amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você não tem Esquece, bebê, que ele não tem a mesma pegada dos azeite lúdia Ele já viu esse roxinho do seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Zezé Júnior Atualizado Acabei de terminar Fui num bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto do lado Tô ouvindo uma voz que lembra a minha Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto do lado Ouvi numa voz que lembra a minha Ai, 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 não para, vai Ai, 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 ai Quentos reais Oh, sofrência gostosa E eu que achava que a gente ia ficar junto pra sempre Dessa vez eu te entendo Não é fácil perdoar, não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás Sou um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito Não merece o teu amor E aquele anjo Era uma menina Hoje uma mulher quer provar outro sabor Oh, 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 oh Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não some Se o outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Vê se não some Dessa vez eu te entendo Não é fácil perdoar, não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás Sou um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito Um garoto imperfeito Não merece o teu amor E aquele anjo E aquele anjo Era uma menina Hoje uma mulher E quer provar outro sabor Oh, 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 oh Se a saudade machucar E se você me perdoar E se você me perdoar Vê se não some Se o outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Vê se não some Zé Zé Júnior Só te digo uma coisa, bebê Quero você do jeito que você quiser Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto E sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz E essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto E sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nossa, eu e mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Por que você não me assume de uma vez? Confessa que é louca pra mim Mas é, Zé Júnior Passado é passado Passado é passado Eu já tô ligado Então vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado Que ninguém vê, que ninguém vê Será que ele mora no Brasil? Pra resumir, pra resumir Minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumi? Pois é Tô vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo mas não dei Pois é Meu beijo sente falta do cê Ai que saudade do teu corpo no meu Por que que a gente não tá junto mesmo? Pois é Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Oh, Zé Júnior apaixonado Passado é passado Eu já tô ligado Então vem cá, cadê o seu namorado? Deve ser muito ocupado Que ninguém vê, que ninguém vê Será que ele mora no Brasil? Pra resumir Minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumi? Pois é Ao vendo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo mas não dei Pois é Pois é Meu beijo sente falta do cê Ai que saudade do teu corpo no meu Por que que a gente não tá junto mesmo? Pois é Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre Ainda tá de pé Paz, essa é chuva Amigo da sofrência Vida amorosa respirando com ajuda de aparelho Enxagando o fígado porque o coração não tem mais jeito E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que passa, usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernados na cachaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa, usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernados na cachaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que passa, usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernados na cachaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa, usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernados na cachaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba É César Júnior pra se apaixonar Você me iludiu, me enganou, disse que até gostava de mim E eu feito um bobo carente Feito adolescente Me entreguei Não tem ser humano que aguente Um amor anhece Tá como um pecado Eu não sei por onde ela anda Só sei que até hoje eu tô apaixonado Oh, oh, Maranhense Por que tu foi tão saliente Deixou o baiano carente Oh, oh, Maranhense Menina da pegada quente Eu nunca mais vou te esquecer Você me iludiu, me enganou, disse que até gostava de mim E eu feito um bobo carente, feito adolescente, me entreguei Não tem ser humano que aguente, um amaranhese da cor do pecado Eu não sei por onde ela anda, só sei que até hoje eu tô apaixonado Oh, 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 Maranhense, por que tu foi tão saliente? Deixou o baiano carente Oh, 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 Maranhense, menina da pegada quente Eu nunca mais vou te esquecer Oh, 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 Maranhense, por que tu foi tão saliente? Deixou o baiano carente Oh, 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 Maranhense, menina da pegada quente Eu nunca mais vou te esquecer Oh, 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 Maranhense, por que tu foi tão saliente? Um abraço meu parceiro Júlio Lundervicense Alô Chimbe, Alô Jânio Alô meu baralho Alô Chimbe 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.